eu sabia que eu queria, eu realmente acreditava no que você falava e tudo mais. Como eu participei da jornada, essa jornada realmente clareou a minha mente e como eu já estava buscando algo na minha área, isso aí foi realmente um prato cheio para mim. E como eu vi as suas explicações, ficou muito claro para mim, entendeu? É claro que a gente também tem que acreditar. Mas foi também muito fácil, porque no seu conteúdo você realmente dava o conteúdo. Porque tem muitas pessoas que vão fazer algum tipo de lançamento, alguma jornada, e aí eles acabam enrolando e ficam falando e voltando ao assunto, mas realmente, não sei, eu consegui aprender coisas novas e eu vi possibilidades para isso. E uma dessas possibilidades é realmente visar no futuro, porque a fitoterapia clínica é algo que já vem sendo rebuscado lá de antigamente, onde tinha muito, era fartura, até que começou a criar os medicamentos sintéticos. E aí isso foi diminuindo de pouco em pouco. E essa nova tendência, ela está de pouco em pouco subindo, ela está realmente evoluindo. E eu já queria entrar nessa e ir lá na frente poder usufruir de algo melhor. Aquela questão de a gente beber uma fonte limpa, de água limpa. Até antes de outras pessoas já quererem entrar na frente, né? A gente já seria pioneiros nisso. E aí E aí Obrigado.